Olá, tá no ar o nosso quadro Quiz Glorioso, recebendo hoje nossos sócios Camisa 7 aqui na Botafogo TV. Vamos testar o conhecimento deles sobre o nosso glorioso. Primeiramente, dá boas-vindas. Meu nome é Gabriel, eu sou sócio desde 2020 e meu plano é Alvinheiro. É isso aí. E você, por favor? Meu nome é Matheus, eu sou sócio desde 2019 e meu plano é Alvinheiro. É isso aí. Então, a galera já é um tempinho sócio aí, mas hoje a gente quer saber sobre conhecimento. Se eles sabem sobre o nosso glorioso, são 10 perguntas sobre a história do nosso Botafogo e sobre atualidade também. Eles têm essa plaquinha aqui. São três plaquinhas A, B e C. E eles vão acertar. Tem tempo, viu? E olha só, eu quero dizer o que vale. Vale R$300,00 na Botafogo Store. Então, galera, tem que correr atrás, tá? Boa sorte pra vocês. Vai começar agora o nosso Quiz valendo R$300,00 na Botafogo Store, que eles podem garantir camisa, podem garantir muita coisa também aqui, ó. Esse kit que vem caneta, vem chaveiro. Viradíssimo. Amei. Vou só pedir os microfones de vocês pra gente colocar aqui bonitinho. Então, isso aí. Pode pegar as plaquinhas. E boa sorte pra vocês. Já vou pedir pra pergunta ir pra tela. Questão número 1. Qual foi o primeiro jogador a participar do novo estúdio da Botafogo TV? Eu quero saber se vocês estão acompanhando a programação. Letra A, Júnior Santos. Letra B, Rafael. Ou letra C, Luiz Henrique. 3, 2, 1. Pode mostrar. Sinceramente, ninguém tá acompanhando a programação da Botafogo TV. Foi o Rafael. Olha só, gente. Ele sentou ali no nosso sofá, conversou. Eles tão falando aqui, ó. O Mick tá aqui, mas eles tão falando que não lembravam. Tudo bem, tudo bem. Vamos ver. Vamos ver o restante. Questão de número 2. Na tela. Qual o nome do primeiro camisa 7 da história do Botafogo? Letra A, Garrincha. Letra B, Paraguaio. Ou letra C, Elenor. Podemos? 3, 2, 1. Pode mostrar. Letra B, Paraguaio. Resposta correta. Tá 1 a 1 por enquanto. Gabriel e Matheus estão empatados por enquanto. Bora lá. Questão de número 3. Quais os nomes dos planos camisa 7? Letra A, Glorioso, Alto Negro, Preto e Branco. Letra B, Mais Tradicional, Fogão, Preto e Estrela Solitária. Ou letra C, Mais Tradicional, Alto Negro, Fogão e Estrela Solitária. 3, 2, 1. Letra A. Aê, galera. Uh, estão se recuperando. É isso aí. Mas está 2 a 2. Está empatada. Estou gostando de ver. Pare o duro aqui na Botafogo TV. Bora lá. Questão de número 4. Espero que desempate, viu? Qual foi o primeiro jogo do Botafogo no tapetinho? Letra A, Botafogo e Corinthians. Letra B, Botafogo e São Paulo. Ou letra C, Botafogo e Atlético Mineiro. Tchan, tchan, tchan. Bora lá. 3, 2, 1. Pode mostrar. Gente, pelo amor de Deus. Não para de ficar empatado. 3x3. Então, aqui, o placar na Botafogo TV, Botafogo e São Paulo. Foi, então, o primeiro jogo aqui no tapetinho. Questão de número 5. Eu quero... Não estou torcendo contra, mas eu quero que alguém acerte um outro R, né? Porque, senão, pô, alguém tem que ganhar. Eu quero saber se a Botafogo Store tem dois cheques aí para dar para a galera, viu? Bora lá. Questão de número 5. Qual foi o ano da fusão do Botafogo? Letra A, 1.912. Letra B, 1.942. Ou letra C, 1.894. Pode mostrar. 3, 2, 1. Na tela. Letra B. Jesus, está empatado. 4x4. 1942 foi o ano da fusão do Botafogo. Então, a resposta correta é a letra B. 1.942. Bora lá. Sem mais nenhuma demora. Número 6 na tela. Qual foi o adversário do Botafogo na final da Copa Comembolo de 1993? Letra A, Colo-Colo. Letra B, Olímpia. Ou letra C, Benharol. 3, 2, 1. Na tela. Pode mostrar. Resposta certa. Os dois acertaram. Eu quero um suspense, eu quero um climinha Porque eu não tô gostando Vocês estão empatados, gente Que história é essa? Eu quero saber do meu diretor Se ele já desenrola lá com a Botafogo Store Se ele já consegue aí um novo cheque Porque alguém tem que desempotar isso daí Eu não quero saber Quero chamar o VAR E aí, VAR? Tá 5x5 mesmo? 5x5, galera Eu vou dar uma pausa aqui E eu quero saber o que vocês sabem mais Sobre atualidade ou sobre história do Botafogo? Eu tô vendo que vocês sabem bastante sobre história Atualidade Atualidade? Mas estudou história? Não, eu estudei história E você? Ah, eu acho que eu sei mais de história Mas não vou falar aqui Não vai ser vangloriar, né? Vamos com calma Isso aí, humildade, pé no chão Gostei, gostei Bora lá, questão de número 7 Qual era a dupla de zaga titular campeã brasileira em 1995? Letra A Sandro e Gotardo Letra B Gonçalves e Mauro Galvão Ou letra C Gotardo e Gonçalves Na tela Pode mostrar Eu tô desesperada 6x6, os dois acertaram Gotardo e Gonçalves Então, era aí a dupla de zaga titular Campeã brasileira em 1995 Bora lá Para o duro aqui na Botafogo TV Questão de número 8 Quem fez o gol do título do Carioca de 2013? Quem fez o gol do título do Carioca de 2013? Letra A Rafael Marques Letra B Sidorff Ou letra C Felipe Gabriel 3, 2, 1 Na tela Os dois acertaram 7x7 Esses estudaram Se prepararam Resposta certa Então, Rafael Marques Foi o Quem fez o gol O nome Quem fez o gol do título do Carioca de 2013? Questão 9 na tela Tá acabando, hein? Eu quero saber Eu quero saber se a gente vai desempatar aí Dos minutos finais Questão de número 9 na tela A camisa De qual time o Botafogo precisou usar Na final da Tereza Herrera? Letra A Sevilha Letra B La Coruña Ou letra C Juventus Isso foi em 96, hein? Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá 3, 2, 1 Na tela La Coruña Os dois acertaram Então Segue empatado Tá quanto, VAR? 8x8 Gente Questão 10 agora Vai já já na tela E eu quero saber Ela já tá na tela Meu Deus Bora lá Bora lá Quem é o estrangeiro com mais jogos pelo Botafogo? Quero que seja rápido pra vocês não pensarem muito Letra A Loco Abreu Letra B Carly Ou letra C Gatito 3, 2, 1 3, 2, 1 Na tela Letra C Os dois empataram Eeey Gatito Então É o estrangeiro com mais jogos pelo nosso glorioso Então bora para o desempate Eu quero Quero saber como é que tá o coração E aí? Como é que tá o coração? É, sabendo que a qualquer momento pode ganhar ou perder É isso aí Agora mata-mata O adversário tá forte Queria o mais fraco Ele queria mais fácil Mais fácil Mas não tem isso não aqui Já era Bora lá então Essa pergunta inclusive é sobre a Botafogo Store E eu quero saber se vocês sabem tudo, viu? Coloquei um pouquinho mais difícil pra desempatar Eu não, né? Foi na minha equipe que fez Não tenho nada a ver com isso, gente Bora lá então Questão extra Bora lá Quando foi? A inauguração da Botafogo Store da Barra da Tijuca Letra A 26 de outubro de 2023 Letra B 15 de setembro de 2023 Ou letra C 16 de dezembro de 2023 Podemos Tatarantão Quem será que acertou? Os dois estão com uma cara assim Eu quero fazer suspense Os dois estão com uma cara de desespero Vocês estão Tá difícil? Tá difícil? Vai chutar? Vai chutar? Vai chutar Então uma base assim Bora lá 3, 2, 1 Deixa eu conferir a resposta certa Na tela Pode mostrar Letra A Letra A então Eu quero então Um comentário aí Pode falar Você que agora é campeão Já já vai receber seu cheque Vou agradecer a Botafogo TV pela oportunidade Todos os sócios aí Entretenimento Conhecer pessoas novas E o cheque O cheque É o principal É o principal Gente Alto nível Eu quero ver Todo mundo que participou desse quadro até agora De novo aqui na Botafogo TV Já estou convidando Quero nem saber Depois eu me resolvo com o meu diretor Mas eu quero todo mundo aqui na Botafogo TV De novo Aqui ó O seu cheque 300 reais na Botafogo Store Arrasou Parabéns Viu galera E é isso aí Se você quiser também participar aqui da Botafogo TV Fica ligadinho no site do Camisa 7 E também nas nossas redes sociais Até já